Seja a nossa vida pessoal, profissional ou até mesmo estudantil, um dos grandes problemas com os quais convivemos é a questão da gestão do tempo. Nos falta tempo para tudo, não temos tempo para nada. E hoje vamos falar aqui sobre como melhor gerenciar o nosso tempo. Meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador deste canal aqui no YouTube, sobre tópicos de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. E se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. Muito bem, vejamos quais são os grandes vilões que temos que fazer para melhor gerenciar o tempo. De mais nada, uma to-do list, uma lista de tarefas. Eu sei, todo mundo faz sua lista de tarefas, começa o dia ou na véspera, anota na agenda as coisas que vai se lembrando que tem que fazer. Mas é uma lista usualmente não estruturada. Ou seja, você vai colocando aleatoriamente aquelas coisas que você precisa fazer, sem nenhum critério de ordenação de prioridade. Aliás, por falar em prioridade, algo que nos ajuda muito a gerenciar de forma melhor o nosso tempo é a matriz de prioridade que você vê aí, que é construída a partir de dois eixos. Um eixo, a urgência, de baixa a alta urgência. E o outro eixo, de importância, de baixa a alta importância. Então, identificamos aí quatro quadrantes e, dependendo desses quadrantes, nós temos a sequência de coisas nas quais devemos atuar. Nesse topo superior, ou seja, assuntos de alta importância, de alta urgência, tais como crises, prazos curtos e definidos, cobranças gerenciais. Este é o quadrante que damos o nome de resolver. O que está aí, temos que, em primeiro lugar, cuidar, atender. Então, esse seria o primeiro quadrante a ser abordado. A partir daí, nos deslocamos para a esquerda, que são os itens, sim, de alta importância, porém, de menor urgência. Estabelecimento de metas, reuniões, relatórios, análises. A este quadrante aí, chamamos de planejar. E são as ações que vêm logo depois daquelas de resolver. Bom, a partir do momento em que sanamos todas as atividades pertinentes a este quadrante, vamos, então, para aquelas atividades de alta urgência, porém, baixa importância. Reuniões rotineiras, e-mails, telefonemas. Isso aí nós podemos delegar ou deixar para o fim da fila. Seria o terceiro quadrante a abordar. Resolver, planejar, fim da fila. Fim da fila? Mas ainda há um quadrante. Sim, neste quadrante nós temos as atividades de baixa urgência e de baixa importância, tais como trivialidades, comemorações, e-mails não prioritários. E este aí cabe até uma palavra que usualmente se busca evitar, procrastinar. É claro que devemos evitar procrastinar, porém, se algo temos que procrastinar, se nos falta tempo para algo, é esse quadrante aí que devemos jogar para frente e atacar com prioridade na sequência mencionada os demais quadrantes. Então, além da to-do list, ter uma matriz de prioridade ajuda em muito a empregar da melhor forma o tempo que temos disponível. Um outro tema que nos rouba muito do tempo são os desperdícios. Então, vou elencar aqui uma sequência de desperdícios. Guardar material desnecessário. Muitas vezes pensam, isso aqui pode ser importante em um futuro e deixamos lá guardado, seja um arquivo no computador, seja uma pasta em nossa gaveta. Estabeleça um prazo máximo para guardar. Eu, por exemplo, costumo utilizar um mês. Se ao longo de um mês não precisei daquele arquivo, não precisei daqueles documentos, posso deletá-los. Outra coisa que nos facilita a busca e, principalmente, o encontrar objetos e arquivos importantes é adotar uma nomeação consistente para pastas e arquivos. Por exemplo, comecemos pelo nome, mas se usamos o nome, tem que ser sempre o mesmo nome com a exata grafia para que, na hora de entrarmos na nossa busca de arquivos, eles estejam ordenados. Todos os arquivos, por exemplo, relativos à coordenação estarão em sequência. Assim como os arquivos de planejamento. Então, o nome inicial mantendo sempre a mesma grafia. E os documentos, muitas vezes, variam por datas. E é interessante você ter essa sequência de datas, mas aí cabe fazer uma numeração diferente da habitual. Note que se nós colocamos planejamento 3 de maio de 2019, logo a seguir pode vir o 5 de junho de 2014. Por quê? Porque está se baseando em sequência. Então, se a primeira coisa vem o dia, o dia 5 virá depois do dia 3, não importa de que mês, de que ano. Então, o ideal aí é você inverter primeiro o ano, e aí virão todos os assuntos daquele ano, depois o mês, os assuntos daquele mês, e finalmente aí sim o dia. Assim você terá um arquivo ordenado por tópicos, por assuntos, e em sequência correta de dados. Estruture os arquivos, ou seja, não deixe tudo dentro de uma mesma pasta. Crie pastas para cada um dos assuntos. Há que buscar o equilíbrio. Não é botar tudo numa pasta só, mas também não é criar uma pasta para cada meia dúzia de assuntos. Use o bom senso para você saber onde encontrar os arquivos. Hoje em dia, se usa menos pendrive, então, seria uma recomendação de evitar você ter uma sacola cheia de pendrives. Se usa muito os arquivos na nuvem, perfeito. É uma forma. Seja através de evitar ter muitos pendrives, dispositivos de acesso, ou mesmo na nuvem, um cuidado é você ir no arquivo correto. Evite entrar em algum arquivo desnecessário e tal. Você não gostaria que em uma reunião com o seu chefe ou com o cliente, de repente, aparecesse uma foto sua com sua família na praia, do aniversário da sua filha, ou até coisas piores. Então, tome muito cuidado no armazenamento de arquivo para que não se abra um arquivo indevido no momento em que esse arquivo, de forma alguma, deve ser exibido. Aprenda a dizer não. Somos frequentemente interrompidos, isso é fato, e acabamos, até por uma questão de educação, atendendo. Mas não é necessário ser mal educado para você dizer não. Diga, um momento, estou aqui resolvendo o problema, já vou lhe dar atenção. Porém, evite que esse não interrompa a sequência, porque há uma perda de carga muito grande quando você interrompe uma atividade que você está fazendo. Reserve horários para responder e-mails. Os nossos servidores, deixamos, costumamos deixá-los abertos, e toda hora vai pipocando. Novo e-mail, novo e-mail, o que é até inconveniente quando você está fazendo uma apresentação. No meio da apresentação, aparece lá, e-mail do fulano de tal, não sei o quê. Então, feche o seu servidor de e-mails e abra-o em determinados momentos ao longo do dia. Oito horas da manhã para ver os e-mails que chegaram. Dez horas para ver se há algo novo. No início da tarde e no meio, no final da tarde. Uma reserva de horários. Não se escravize dos e-mails que vão aparecendo como pop-up o tempo todo. E-mail do fulano, do Beltrano, do Ciclano. E aí, te dá aquela curiosidade, você abre e perde tempo. Algumas coisas você não vai conseguir resolver de imediato. Então, você vai fazer alguma coisa, vai distribuir, vai responder parcialmente. Então, use o follow-up. Ou seja, responda, faça o que você tem que fazer, porém, registre que daqui a uma semana você tem que voltar a esse tema para ver como ele evoluiu. Adotando essas regras simples, você verá que a sua gestão de tempo será bem mais eficaz. Mais uma vez, se você gostou em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ser sempre informado dos novos lançamentos do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, faça seus comentários, dê um like. Por hoje é só. Obrigado.